Olha meu repertório novo Pega a amiga dela, tá tudo preparado Aparadesse, eu pego ela e tu Olha aqui, pega a amiga dela, eu pego ela e tu Pega a amiga dela, eu pego ela e tu Pega a amiga dela, tá tudo preparado Aparadesse, vai, vai, vai Estourou no forró Corres, gravações Ciborra Olha, tá vendo ali parceiro Du, 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 duas gatinhas Eu tô imaginando, vai rolar uma festinha Salinizando, todo mundo pega Bora combinar Tu vai naquela ali Que eu vou nessa aqui de carro Olha, tá vendo ali parceiro Duas gatinhas Eu tô imaginando, vai rolar uma festinha Salinizando, todo mundo pega Bora combinar Tu vai nessa daqui Que eu vou nessa aqui Eu pego ela e tu Pega a amiga dela, eu pego ela e tu Olha aqui Pega a amiga dela, eu pego ela e tu Pega a amiga dela, tá tudo preparado Aparadesse, eu pego ela e tu Olha aqui Pega a amiga dela, eu pego ela e tu Pega a amiga dela, eu pego ela e tu Pega a amiga dela, tá tudo preparado Aparadesse, o repertório Pega a da quadra ao vivo Paredão, treme, treme Bora, vai, segue o paredão Estourou no forró Hoje eu vou chegar, chegando nelo e ser preparado Fala pro dono do bar, que é pra ele não se atrasar Som de buzina, carro combustina Certeza que hoje tem Ninguém é de ninguém O mundo gira Depois da tequila Toro, som do carro Hoje eu vou agradecer Eu já tô vendo Para a sua via descendo Eu já tô vendo Para a sua via descendo Vai descendo, vai descendo Para a sua via descendo Vai descendo, vai descendo Para a sua via Eu já tô vendo Vai na sua via descendo Eu já tô vendo Vai na sua via descendo Vai descendo, vai descendo Vai na sua via descendo Eu já tô vendo Vai na sua via descendo Vai, 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 vai Estourou no forró Hoje eu vou chegar, chegando nelo e ser preparado Fala pro dono do bar, que é pra ele não se atrasar Som de buzina Carro combustina Certeza que hoje tem Ninguém é de ninguém O mundo gira Depois da tequila Toro, som do carro Hoje eu vou agradecer Vai descendo Eu já tô vendo Para a sua via descendo Eu já tô vendo Para a sua via descendo Vai descendo, vai descendo Para a sua via descendo Eu já tô vendo Vai na sua via Eu já tô vendo Vai na sua via descendo Eu já tô vendo Para a sua via descendo Vai descendo, vai descendo Vai na sua via descendo E vai descendo E vai descendo Vai na sua via descendo Quarentão do GG Cibão Cibão Já faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem vou provocar a ira Porque gostoso é quando faz as pazes Já faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem vou provocar a ira Porque gostoso é quando faz as pazes Quem não vai descontar raiva com vontade Quem não vai descontar raiva com vontade Quem não vai descontar raiva com vontade Naquele jeito que só você sabe Quem não vai descontar raiva com vontade Quem não vai descontar raiva com vontade Quem não vai descontar raiva com vontade Naquele jeito que só você sabe Já faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem vou provocar a ira Porque gostoso é quando faz as pazes Já faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando bem vou provocar a ira Porque gostoso é quando faz as pazes Quem não vai descontar raiva com vontade Quem não vai descontar raiva com vontade Quem não vai descontar raiva com vontade Naquele redondição você sabe Quem não vai descontar raiva com vontade Quem não vai descontar raiva com vontade Quem não vai descontar raiva com vontade Naquele redondição você sabe Vai, vai Quem não vai descontar raiva com vontade Quem não vai descontar raiva com vontade Naquele redondição você sabe Oral vai produções Estouro no forró, meu patrão Se bom! Eu peço um beijo Você virou roxo Eu peço um abraço Você empurra na hora Que tá gostoso Fica de lado e eu tento de novo Mas eu sei que você quer E você sabe que eu quero também Facilita, colabora Que esse é Santinha Logo agora pra cima de mim Quem engana quem? Ou você paga de Santinha Olha aqui eu tenho certeza Na sua testa dá escrito Safadez E você paga de Santinha Mas eu tenho Vai Na sua testa dá escrito Safadez E você paga de Santinha Mas eu tenho Na sua testa dá escrito Safadez Ou você paga de Santinha Mas eu tenho certeza Na sua testa dá escrito Safadez Eu peço um beijo, você virou roxo e peço um abraço, você empurra na hora que tá gostoso Pega de lado e eu tento de novo, mas eu sei que você quer, e você sabe que eu quero também Facilita, colabora, que essa santinha, logo agora abraçou a de mim Quem cana, quem mulher, ou você paga de santinha, mas eu tenho, vai, na sua testa dá escrito safadeza Você paga de santinha, mas eu tenho certeza, na sua testa dá escrito, vai, você paga de santinha Olha aqui, eu tenho, vai, vai, na sua testa dá escrito safadeza E você paga de santinha, mas eu tenho certeza, na sua testa dá escrito safadeza Corres, gravações, gravação Estourou no forró Eita, porro ação O repertório no Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só às sete, uma noite e um dia No meio da putaria, doutorzinho estourou Anda arrumado com as top do meu lado E sombrenóisinha arranjada Aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Alô, alô, alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, olha, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como rapariguerim Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só às sete, uma noite e um dia No meio da putaria, doutorzinho estourou Anda arrumado com as top do meu lado E sombrenóisinha arrumada Aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, olha, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Alô, alô, alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como rapariguerim Alô, alô, alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, olha, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutor sim Sou conhecido como o vídeo de papazinho Estourou no forró Bora Andrézinho CD Cibor Cibor Estourou no forró É cada quatro ao vivo, meu padrão A patricinha me falou do filho do fazendeiro Queria tá com ela, ela quis sonho vaqueira A patricinha me falou do filho do fazendeiro Eu quis ficar com ela, ela quis sonho E ela quis, foi o show, ela quis, foi o show Bebendo virita no lugar pra fazer amor Ela quis, foi o show, ela quis, foi o show Bebendo virita no lugar pra fazer Mas se quiser fazer amor Já pode vir vaqueiro atualizado Nunca tá sozinho Se quiser fazer amor Já pode vir vaqueiro atualizado Nunca tá sozinho que o vaqueiro tem que ter Duas paixão Duas paixão Uma pra levar pra cama Outra pro seu caminhão Mas o vaqueiro tem que ter Duas paixão Uma pra levar pra cama Outra pro seu caminhão Ela quis, foi o show Ela quis, foi o show Bebendo virita no lugar pra fazer amor Ela quis, foi o show Ela quis, foi o show Bebendo virita no lugar pra fazer amor Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eita, porrozão Isso é pegada, guarda ao vinho E a patricinha me falou E do filho do fazendeiro Que ia ficar com ela Ela quis, foi o vaqueiro A patricinha me falou Do filho do fazendeiro Eu quis, foi o show Mas ela quis, foi o show Ela quis, foi o show Bebendo virita no lugar pra fazer amor Ela quis, foi o show Ela quis, foi o show Bebendo virita no lugar pra fazer Mas se quiser fazer amor Já pode vir Vaqueira atualizado Nunca está sozinho Se quiser fazer amor Vai, vai Já pode vir Vaqueira atualizado E nunca tá sozinho O vaqueiro tem que ter Duas paixão Uma pra levar pra cama Outra pro seu caminhão Mas o vaqueiro tem que ter Duas paixão Uma pra levar pra cama Outra pro seu caminhão Mas ela quis, foi o show Ela quis, foi o show Bebendo virita no lugar pra fazer amor Ela quis, foi o show, ela quis, foi o show Bebendo, brindando, louca pra fazer Ela quis, foi o show, ela quis, foi o show Bebendo, brindando, louca pra fazer amor Ela quis, foi o show, ela quis, foi o show Bebendo, brindando, louca pra fazer amor Simbora vai, vai, vai É pegada com a Fora meu patrão Wagner Nota já lhes traduções Cibu Estourou no forró Fora meu patrão Abai Produções Grava aí Torres Gravações Namorou, cortou, bate, muito ciumento E terminou de novo e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita E não faz isso comigo, você é o amor da minha Namorou, cortou, bate, muito ciumento A gente terminou de novo e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita E não faz isso comigo, você é o amor E agora eu tô ouvindo o Zezé de Camargo Pensando em você cada vez apaixonado E a cada volta é um recomeço Eu te amo demais Mas agora eu tô ouvindo o Zezé de Camargo Pensando em você cada vez apaixonado E a cada volta é um recomeço Eu te amo demais, eu não te esqueço Vai, vai, vai Corre as gravações gravando tudo ao fim Faredão do GG Namorou, cortou, bate, muito ciumento E terminou de novo e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita E não faz isso comigo, você é o amor da minha Namorou, cortou, bate, muito ciumento A gente terminou de novo e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita E não faz isso comigo, você é o amor E agora eu tô ouvindo o Zezé de Camargo Pensando em você cada vez apaixonado E a cada volta é um recomeço Eu te amo demais, vai Agora eu tô ouvindo o Zezé de Camargo Pensando em você cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço Eu te amo demais, eu não te esqueço Paredão, equipa, som de tamboril Paredão, neném morto, sai com a gente Suamusica.com Vá lá e baixe tua cd, meu patrão Vai Bora, Aldai Produções Olha meu repertório Toma, toma, toma no gogó Toma no gogó, mulher Toma no gogó Eu disse toma, toma Toma no gogó Toma no gogó, mulher Toma no gogó Vai, vai Isso é repertório No Ali, pega da quadra Alvi Se pô E a mulherada quer beber Quero ver quem se garante Esqueça logo o copo Pega um litro e me acompanhe Mas pra beber comigo Tem que ser poma de farra Aqui nós tomo uísque E cerveja gelada Vamos fazer um teste Vamos botar pressão Esqueça logo o copo E vira um litrão Vamos fazer um teste Vamos botar pressão Esqueça logo o copo E vira um litrão Só vai bebendo Toma, toma, toma no gogó Toma no gogó, mulher Toma no gogó Eu disse toma, toma Toma no gogó Toma no gogó, mulher Toma no gogó Olha aqui, pega esse litro E toma no gogó Toma no gogó, mulher Toma no gogó Toma no gogó Toma no gogó Toma no gogó, mulher Toma no gogó Toma no gogó Toma no gogó Toma e bebendo Fernandes Torres Trava aí, torres, gravações Em cada copo Toma no gogó E a mulherada que é beber Quero ver quem se garante Esqueça logo o copo Pega um litro e me acompanhe Mas pra beber comigo Tem que ser bomba de barra Aqui nós somos uísque E cerveja gelada Vamos fazer um teste Vamos botar pressão Esqueça logo o copo E vira um litrão Vamos fazer um teste Vamos botar pressão Esqueça logo o copo Vira e vai Toma no gogó Toma no gogó Toma no gogó Toma no gogó Eu disse toma 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 no gogó Toma no gogó Toma no gogó Olha que pega esse lindo Toma no gogó 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 Toma 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 no gogó Toma no gogó Toma no gogó Toma no gogó Se tem forró no paredão Uma mulherada fica louca Bebe e perde a nozão Começa a tirar a roupa Forró no paredão A mulherada fica louca Bebe e perde a nozão Começa a tirar a roupa E a mulherada tá com a mania boba Subir no paredão Começa a tirar a roupa Subir no paredão Começa a tirar a roupa Oba, oba Mas que mania boba Subir no paredão Começa a tirar a roupa, subi no paredão Começa a tirar a roupa, eu disse rouba, rouba Mais que mania boba, rouba, rouba Mais que mania boba, subi no paredão Começa a tirar a roupa, subi no paredão Começa a tirar a roupa Ora meu patrão, vai fazendo sons Estourando forró, supermercado, superrios Se tem forró no paredão, a mulherada fica louca Bebe, perde a nozão, começa a tirar a roupa Olha forró no paredão, mulherada fica louca Bebe, perde a nozão, começa a tirar a roupa A mulherada tá com a mania boba De subir no paredão, começa a tirar a roupa Subi no paredão e começa a tirar a roupa Rouba, rouba, mais que mania boba Oba, oba, mas que mania boba De subir no paredão, começa a atirar a roupa Subir no paredão, começa a atirar Eu disse oba, oba, mas que mania boba Oba, oba, mas que mania boba De subir no paredão, começa a atirar a roupa Subir no paredão e começa a atirar a roupa Oh, simbolo! Maredão, treme, treme Suamusica.com Vai! O já pensou Se eu não fosse forrozeiro E tivesse muito dinheiro Eu era raparinho Vai! 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 Estourou no forró É pegada com a Mão de cedês E já pensou eu com dinheiro Olha só a potar E fazia a noite vira-dia Morava no banho E já pensou eu com dinheiro Olha só a potar Fazia a noite vira-dia Morava no bar Dinheiro é bom Mas eu brinco é sem dinheiro Três caixas de gelo Três caixas de gelo O dinheiro é bom E mais eu brinco é sem dinheiro Três caixas de gelo E traz O já pensou Se eu não fosse forrozeiro E tivesse muito dinheiro Eu era raparigueiro Olha que já pensou Se eu não fosse forrozeiro E tivesse muito dinheiro Eu era raparigueiro Eu era raparigueiro Olha só a potar E fazia a noite vira-dia Morava no bar E já pensou eu com dinheiro Olha só a potar Fazia a noite vira-dia Morava no bar Dinheiro é bom Mas eu brinco é sem dinheiro Mas eu brinco é sem dinheiro Traz caixas de gelo Traz caixas de gelo Traz caixas de gelo Olha dinheiro é bom E mais eu brinco é sem dinheiro Traz caixas de gelo E traz O já pensou 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 Se eu não fosse forrozeiro E tivesse muito dinheiro Eu era raparigueiro O já pensou Se eu não fosse forrozeiro E tivesse muito dinheiro Eu era raparigueiro A pegada é essa, meu patrão Estourou no forró Grava em torres e gravações Supermercado Super Rios Vai! Vamos embora no forró É cada quatro ouvir Minha sanfona Forveita pra tocar forró Mas meu forró é verdadeiro Vem a balança Minha sanfona Forveita pra tocar forró Mas meu forró é verdadeiro Vem a balança O forrozeiro já sabe O forrozeiro conhece A banda que tem pegada O povo enlouquece O forrozeiro já sabe O forrozeiro conhece E a banda que tem pegada O povo enlouquece Toca a sanfona Toca a sanfona Eu tô chegando é no forró E vou de carona Toca a sanfona Toca a sanfona Eu tô chegando é no forró E vou de carona Eu disse Toca, 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 toca Toca a sanfona Eu tô chegando é no forró E vou de carona E toca a sanfona, toca a sanfona, eu tô chegando até no forró E foi de carona Carreiro, tanto bondinho Bora, Júnior Cedês Vamos embora no forró, vai! Minha sanfona, foi venha pra tocar forró Meu forró é verdadeiro, vem a balança Minha sanfona, foi venha pra tocar forró O meu forró é verdadeiro, vem a balança O forrozeiro já sabe, o forrozeiro conhece A banda que tem pegada, o povo enlouquece O forrozeiro já sabe, o forrozeiro já conhece A banda que tem pegada, o povo enlouquece Toca a sanfona, vai! Toca a sanfona, eu tô chegando no forró E foi de carona Toca a sanfona Toca a sanfona, eu tô chegando até no forró E foi de... Onde se toca, 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 toca Toca a sanfona, eu tô chegando no forró E foi de carona Toca a sanfona Toca a sanfona, eu tô chegando até no forró E foi de carona Vai, vai! Trava aí, torres, gravações Bora, meu patrão, Aldai Produções Esse é o cara Simbora Paredão do Galinho Vai, 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 vai Pegada 4 ao vivo Estourou no forró Trava aí, torres, gravações Eita, forrózão Paredão do GG Vai! Eu, já faz um tempo que eu tô te olhando Eu vou ter que dançar é com você O seu olhar já tava me chamando Eu chego até sem você perceber Você é forçado em mim Eu sou metálogo Você tem essa matéria o meu emocional Só de pensar que isso pode esforçar o peito Já tô ficando encantado mais do que o normal Confunde o meu sentido, tô passando mal Se não for devagar, não vai ter outro jeito Devagar Tento respirar no teu pescoço devagar Fala no teu ouvido, te fazer arrepiar Como fica sozinha, vai lembrar de mim Eu quero o balanço do cabelo Quero ser seu ritmo Mostra pra minha boca O teus lugares favoritos Olha, parceiro, parceiro Vem devagarinho Eu vou te pegando de pouquinho em pouquinho Quando você me beija com essa beleza Sei que é malícia com delicadeza Passando, passando É bem devagarinho Eu vou te pegando de pouquinho em pouquinho Quando você me beija com essa beleza Sei que é malícia com delicadeza Vai, 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 vai Devagar, eu tento respirar no teu pescoço devagar Fala no teu ouvido, te fazer arrepiar Quando fica sozinha, vai lembrar de mim Vai, 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 vai Eu quero o balanço do cabelo Quero ser seu ritmo Mostra pra minha boca Nos teus lugares favoritos Olha, passito, passito, é bem devagarinho Eu vou te pegando de pouquinho em pouquinho Quando você me beija com essa beleza Sei que é malícia, com delicadeza Vai, passito, passito, bem devagarinho Eu vou te pegando de pouquinho em pouquinho Quando você me beija com essa beleza Sei que é malícia, vai, vai Olha, passito, passito, é bem devagarinho Eu vou te pegando de pouquinho em pouquinho Quando você me beija com essa beleza Sei que é malícia, com delicadeza Vazendo, vazendo, é bem devagarinho Eu vou te pegando de pouquinho em pouquinho Quando você me beija com essa beleza Sei que é malícia, com delicadeza Vai, 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 vai É pegada qual? Estouro no forró Estouro no forró Ela pensou que ia me enganar Carinha de santa é recatada do lar Mas se deu mal, comigo não rolou Na escola que ela veio Eu fui professor, sou sinto que é dinheiro Pra atrapalhar, eu não sou teu pai Não vou te bancar Amanhecer, pode ir embora Já tenho uma de esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade Amanhecer, pode ir embora Já tenho uma de esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti A pegada é essa, meu padrão Olha que ela pensou que ia me enganar Carinha de santa é recatada do lar Mas se deu mal, comigo não rolou Na escola que ela veio Eu fui professor, sou sinto que é dinheiro Vai atrapalhar, eu não sou teu pai Não vou te bancar Vou não Olha que amanhecer, pode ir embora Já tenho uma de esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Amanhecer, pode ir embora Amanhecer, pode ir embora Já tenho uma de esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Amanhecer, pode ir Já tenho uma de esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti E pode ir embora Já tenho uma de esperando lá fora Foi um prazer, olha que já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti É pegada com a tal, vivo Se der saudade, eu ligo pra ti Vamos Flexidez Loxidez Salão Music tá com a gente Você morava no meu coração E o tempo todo eu já estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vim é Você foi despejada do meu coração Vá morar no Beguna nessa emissão Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Chama da Pega Pega da Codra V Grava aí, torres gravação Você morava no meu coração Você morava no meu coração E o tempo todo eu já estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vim é Olha você foi despejada do meu coração Vá morar no Beguna nessa emissão Vá morar no Beguna nessa emissão Vai, vai, vai Vai, vai Você foi despejada do meu coração E na minha vida A pior inquilina Eu digo você foi Olha aqui na minha vida E a pior inquilina Eita, porrozão E a pegada é essa, meu padrão Isso é pegada a quatro Estourou no forró Aldaí Produções, eu não me dei Você foi despejada do meu coração Você foi despejada do meu coração Olha aqui, vai morar no Beguna nessa emissão Vai, vai, vai Olha aqui, você foi Foi, foi, foi E na minha vida A pior inquilina Eu digo você foi E na minha vida A pior inquilina Você foi Eu digo na minha vida Olha aqui a pior inquilina Você foi E na minha vida A pior inquilina A pior inquilina É pra balançar Eita, porrozão É de Sousa Ouvente que mexe com a mente De quem tá presente As novinhas salientes Fica loucão e se entrega pra gente Sousa Ouvente que mexe com a mente Ouvente que mexe com a mente Olha o novinhas salientes An, an, vem Mexe o bumbu, tan, tan Treme o bumbu, tan, tan Vem com o bumbu, tan, tan, tan Vem com o bumbu, tan, tan, tan Mexe o bumbu, tan, tan Treme o bumbu, tan, tan Mexe o bumbu, tan, tan, tan Tá pesado, hein? Vai, vai Vai, vai Torres Gravações Atenção É de Sousa Ouvente que mexe com a mente De quem tá presente As novinhas salientes Fica loucão e se entrega pra gente Sousa Ouvente que mexe com a mente Onde quem tá presente Olha o novinhas salientes An, 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 vem Mexe o bumbu, tan, tam Vem com o bumbu, tan, tan Treme o bumbu, tan, tan, tan Mexe o bumbu, tan, tan Treme o bumbu, tan, tan Vem com o bumbu, tan, 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 tan Vai Mexe o bumbu, tan, tan Treme o bumbu, tan, tan Vem com o bumbu, tan, tan, tan Mexe o bumbu, tan, tan Vem com o bumbu, tan, tan Treme o bumbu, tan, 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 tan Vai Tá pesado, hein? Torres Gravações É cada quatro ao rio Vai É o de Souza o Mente que mexe com a mente De quem tá presente, as novinhas salientes Me colocou nesse entrega pra gente Souza o Mente que mexe com a mente O de quem tá presente, olha as novinhas salientes Mexe o mumu, treme o mumu Vem com o mumu, tatam, tatam Mexe o mumu, tatam, vem com o mumu, tatam Mexe o mumu, tatam, tatam, tatam Treme o mumu, tatam, mexe o mumu, tatam Vem com o mumu, tatam, tatam Mexe o mumu, tatam, vem com o mumu Mexe o mumu, an, an, an Vai, vai, vai Aldaí, Produções, é o nome dele Estourou no forró Aredão é que passou Tá pesado, hein, Hernandes? Vai Gosta da sacanagem Ja, 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 ja C ye, ja, ja, ja É, né,ért